Olá pessoal, olá pessoal, mostrando aqui pra vocês o resultado da mesa proprietária Essa mesa aqui, em especial, é de 75 mil dólares, tá? Mostrando aqui pra vocês, olha o resultado, tá? 75 mil dólares, foi feito 11 mil dólares, tá? Então esse é o resultado, pessoal, vou mostrar aqui a data também, tá? Pra você entender, tá? A data certinho, olha, todas tem que ter stop, tá? Não pode ser ordens navegantes, tá? Então, olha, tudo com stop loss, com stop, né? Mas, olha aí, olha o percentual de acerto, muito alto o percentual de acerto Então, tem mais de 80% de chance de ser aprovada a mesa, tá? Então tem mesa de 300 mil dólares, tá? Você dá uma olhada aí, são vagas limitadas, tá? Tem pra empreendedor, olha o que nós operamos, tá? Então, olha, dia 20, ó, recente, bem recente, ó Recente mesmo Dia 20, tem dia 16, tá? Olha aí, ó, vamos operando, operando, ó Desde o dia 14, tá? Vários ativos, tá? Operamos Libra E também o Euro, o SD Ordens de compra e de venda também, tá, pessoal? Pessoal, entre em contato Você que é empreendedor, tá? Entre em contato Você vai ter essa grande oportunidade na sua mão Pagando, é... A taxa Pra você ter acesso a esse grande fundo Tá? Porque é um fundo A mesa é um fundo que é liberado Tá? Só que é um fundo bem recheado, né? Então, pra você ter um dia Desde o dia 14 Tá? Foi feito aqui 11 mil dólares Tá ok, pessoal? Tá? Tem operações positivas Pode ver, ó A maioria aqui é positiva, tá? Olha esse aqui, ó 2,900, tá? Mil dólares Tá? Tem as negativas também Tá? Que é normal, né? É normal o detor operacional Tá? Mas tem a proteção também A gente se protege, né? Tem isso aí Vamos pra frente Esse é o resultado Tá? Então, entre em contato Saiba mais E vamos que vamos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto